Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, lindês, é um videozinho assim bem especial, bem legal aí para você que está desanimado e que não está conseguindo vender o seu crochê. Espero que esse vídeo te anime. Vou te convidar a se inscrever aqui no meu canal, compartilhar aí com uma amiga e com um amigo. Também vou te convidar a ir lá no meu outro canal, que é o Dicas da Rafa, que eu vou começar, gente, a postar vídeos diários lá no meu outro canal. Quer ficar mais pertinho? Então, se inscreve lá também. Nesse videozinho aqui, eu vou te dar uma dica, gente, para você vender o seu crochê. Na verdade, uma pessoa que vai estar te ajudando a vender o seu crochê. Quer saber que dica que é essa que eu vou estar te dando? Vem comigo assistir o vídeo. E esses tapetinhos que estão aqui, gente, eu acho que eu não mostrei para vocês, eu não me lembro, porque está tão corrido aqui para mim. Tem até pecinha que eu estava, no caso, essa aqui eu estava arrematando agorinha. Pena que não está realmente a cor real aí para vocês. Eu estava arrematando agorinha, porque eu não tinha conseguido arrematar. Vocês acreditam? Esse jogo aqui é o jogo de cozinha da Janine, gente. É bem lindo, ó. É uma cor muito linda, dá um bordão bem bonito mesmo. Aqui o cru de espessura de número 8. Ficou bem grandão esse jogo de cozinha. Aqui tem o outro jogo de cozinha. Esse jogo de cozinha aqui, lindez, é do Vanessa Repaginado. É uma combinação que eu tinha feito, gente. Coloquei ali na lojinha, vendeu rapidinho. Minha revendedora queria. No caso, esse aqui, uma moça falou assim, se você fizer nesses tons, eu vou estar querendo ficar. Só que acontece o quê? Eu não estava abrindo a lojinha. Então, no caso, eu deixei aqui em casa e já vendi também, gente. É como eu mostrei no videozinho de barbante, o tom rosa, ó. Esse rosinha bebê. E esse rosinha aqui, gente, eu quero estar investindo mais nesse rosinha, que eu acredito que seja o rosa chá. É um sucesso. Esse jogo aqui já é a segunda vez que eu estou fazendo e a minha revendedora já perguntou se eu tenho de novo essa combinação de cor. Então, gente, é um sucesso. Eu vou ter que fazer mais jogo de rosa desse aqui pra deixar, pra mandar, né, pra enviar pra minha revendedora e também pra mim tá colocando ali na minha lojinha. Então, já vai uma dica de cor aí pra vocês. O rosa tá fazendo maior sucesso aqui pra mim. Espero que faça aí pra você também. E a dica que eu vou estar te dando, gente. Pra mim aqui tá muito, muito corrido. Também tô fazendo renda extra. Então, tá muito corrido aqui pra mim. Eu não tô conseguindo, na verdade, postar pra vender. O que aconteceu? Ontem, uma amiga do esposo falou assim, falando com o meu esposo, né, se tinha algum jogo de cozinha na pronta entrega dele. Ele falou assim, amanhã cedinho a Rafa já tira foto do que ela tem aqui disponível aqui em casa. No caso, esse tava sem arrematar. Esse, graças a Deus, eu já tava arrematado. Tirei foto aqui, gente. Foi um sucesso. Ela ficou com esse joguinho aqui, ó, de cozinha. Eu falei assim pra ela, ó, 130, se for no caso, eu vendi esse jogo a 130 e ela vai fazer o pagamento no Pix. Então, esse joguinho 130, esse joguinho aqui também do Vanessa Repaginado, 130. Esse joguinho aqui, gente, de banheiro, ele já ficou um tamanho pequeno, ó. Ele ficou um tamanho pequeno, gente, mas essa cor aqui, ela é incrível. Olha que lindo. É o joguinho Anne. Olha que coisa mais linda. Apliquei pérolas. Aqui, a tampinha do vaso. Olha que lindeza. E aqui, ó, a redinha já com aplicação de pérola. Eu vendi a 65 reais, lindeza. Olha que benção de Deus. Na verdade, quem vendeu, né, foi o marido. Fiz as fotos ali e conseguiu tá vendendo dois jogos de cozinha e mais um joguinho de banheiro. E ela pediu desconto. O que eu vou estar fazendo aqui pra dar de desconto aqui pra ela? Como ela fez toda essa compra aqui, gente, e pagou já à vista, né, no Pix, no caso, né, eu vou estar dando um tapetinho. Vai de ideia aí pra vocês. Então, primeira dica aí, colocar o marido pra te ajudar. Não tá tendo tempo de vender, coloca o marido pra te ajudar, pra anunciar nas redes sociais, pra postar aí pros amigos, pras amigas deles, que eu tenho certeza que eles vão conseguir pelo menos um, gente. Pelo menos um vai conseguir. O marido já tem uma cliente fixa que todo mês, graças a Deus, né, ele consegue tá vendendo. Então, ele tá me ajudando bastante. E como ela queria um descontinho, gente, eu resolvi tá fazendo o quê? Vai de ideia pra você também. Às vezes, você não quer tá dando um desconto? No caso aqui, né, toda essa venda deu no valor de R$325,00. Pra mim, não está dando desconto. O que eu fiz, gente, eu peguei esse tapetinho aqui que eu fiz com sobras, ó, mostrei pra vocês até, que era uma pecinha inacabada. E eu vou estar dando de brinde pra ela esse tapetinho feito totalmente com sobras, pra poder não tá dando desconto. Então, eu resolvi tá dando esse tapetinho, gente. E eu tô muito, muito feliz, muito agradecido. O marido tá vendendo bastante aqui, graças a Deus. Então, tomara que essa dica aqui que eu estou te dando te ajude. Vamos colocar o marido também pra ajudar a gente aqui nas vendas do crochê. Então, o videozinho de hoje foi esse. Foi um videozinho pra te motivar, te incentivar. Às vezes, você tá desanimada, precisa vender o seu crochê. Vamos colocar o maridão pra ajudar? Então, o video de hoje foi esse. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou aqui desse videozinho, deixa aí um coraçãozinho, que eu vou saber que você ficou até o final. Que Deus te abençoe. Não esquece de ir lá no meu outro canal, ficar mais pertinho de mim. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.